Salve rapaziada, eu sou o Pedro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago um vídeo de atualização de como deixar o seu desktop mais bonito e elegante, algo mais minimalista. Eu cheguei a fazer um vídeo desse tipo alguns meses atrás, porém já tá meio desatualizado e agora eu tô no Windows 11, mas eu tava no 10 Pro. E pra você que gostou do meu setup e alguma peça que apareceu nesses takes, eu vou deixar o link dos produtos na descrição. E se você quiser ter acesso a cupons de desconto e cashback nas suas compras, eu vou te indicar o Cuponomia. Pra você ter acesso a tudo isso é bastante simples, basta instalar a extensão do Cuponomia no seu navegador. E sempre que você entrar em alguma loja parceira do Cuponomia, no canto da tela você já vai ser notificado com cupons de desconto e cashback. É só ativar e aproveitar nas suas compras. Bom, primeiro de tudo, algo que o pessoal comentou bastante, eu acabei não mostrando porque não fazia parte do vídeo, que é a parte de você fazer uma pesquisa pelo próprio Windows. Primeiro de tudo, entra na Microsoft Store e pesquisa por Power Toys. Ele é gratuito, é só fazer um download e ele já vai aparecer aqui no cantinho da tela. Você clica com o botão direito e vem em configurações. Basicamente o Power Toys disponibiliza vários aplicativos dentro do mesmo, mas eu vou focar realmente no Power Toys Run. Eu vou ligar porque muito provavelmente o seu vai estar desligado e o atalho é ativado com as teclas Alt e Espaço. Então eu estou aqui na minha área de trabalho, às vezes eu quero pesquisar um nome de um site ou de algum programa, Alt e Espaço e já aparece aqui pra mim a barra de pesquisa bem minimalista, bem legal. E aí basicamente é só apertar Alt e Espaço e pesquisar o que você quiser. No caso eu vou pesquisar aqui Tigre, a primeira coisa que vem na minha mente. E aí ele vai processar e já vai direto pro seu navegador. No meu caso eu estou usando o Opera GX. O segundo passo já é na nossa área de trabalho, começando pelos ícones. Como vocês podem ver, está aparecendo os meus ícones aqui, alguns jogos e tudo mais. Quando eu vou gravar eu quero esconder esses ícones, porém sem ter necessidade de excluir eles e jogar pra lixeira. Então basicamente eu clico com o botão direito, venho em exibir e adiciono a opção mostrar ícones da área de trabalho. Tá vendo que ela está ativada, eu vou desabilitar e aí depois que eu gravei o vídeo e quero voltar ao normal, só clicar novamente. E caso sirva de curiosidade pro pessoal que quer ter exatamente como o meu, eu clico de novo em exibir e eu deixo aqui ó, ícones pequenos. Porque geralmente no seu vai estar no médio, vai estar algo desorganizado. Eu deixo em pequenos juntamente com a opção alinhar ícones à grade, tá? É só essas alterações que eu faço. De resto é gosto pessoal e não vai interferir em nada. Em mais opções você vem em personalizar. Aqui na parte de personalização você pode vir em cor. O importante é deixar na cor escura porque eu claro, meu Deus, isso aqui dói as vistas só de clicar. Então deixa no escuro pra não forçar sua visão. Bom, e agora o nosso próximo passo é deixar a barra de tarefas transparente. Então bora voltar na Microsoft Store e faz o download do aplicativo Nice Task Bar. Feito o download você clica em abrir, já pode fechar aqui. Ele tá aparecendo o ícone aqui no cantinho, você clica com o botão direito, tá? Vai estar em enable, você clica em opções. Possivelmente no de vocês já vai estar instantâneo essa opção e ele vai ativar automaticamente. Caso não esteja, é só você aplicar e a mágica acontece. Já tá aqui transparente. Porém, como vocês podem ver, tem uma linha aqui ó. Que pra muitos pode ser que não importe nada, até fique legal. Pode ser que a pessoa curta. Mas o nosso objetivo é deixar tudo transparente. Então novamente a gente volta na Microsoft Store. O programa da vez que a gente tem que baixar é o Rounded TB. Já vou adquirir ele aqui, bem rapidinho. O Rounded TB já foi instalado, eu vou clicar aqui. Ele já vai aparecer pra mim. Eu dou um ok e tá lá. Já foi automaticamente. E eliminamos essa linha. E agora um recado pra você que fez o passo a passo bonitinho. E a sua barra de tarefas não ficou transparente. Calma, tem resultado pra isso. Quando eu migrei pro Windows 11, também tive esse problema. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o vídeo do canal. O mestre dos programas. Ele me ajudou muito. Ele fez um tutorial todo explicadinho. Eu realmente não quero ensinar. Porque é algo que talvez aconteça com você. Mas talvez não aconteça. Então pro vídeo realmente não ficar longo. Vou deixar aqui embaixo. Você assiste o videozinho lá. E você vai conseguir deixar a sua barra de tarefas transparente. Tudo bonitinho. O próximo passo é adicionar um plano de fundo animado. Eu vou dar duas opções. Uma paga e uma gratuita. A primeira que é paga. Você tem que entrar na sua Steam. Aqui na barra de buscas da Steam. Você pesquisa por Wallpaper Engine. Tá aqui ó. Muita gente diz que a forma correta de se falar é Wallpaper Engine. Wallpaper Engine. Eu sempre falei em Engine. Apesar de saber que tá errado. Mas cara, durante o vídeo foi todo em Engine. Então mano, se você é professor de inglês. Me desculpa aí. Mas acontece. Sou brasileiro. Como vocês podem ver. Eu tenho uma grande variedade aqui. Eu tenho alguns dos meus favoritos. Comprando o programa. Você vai ter acesso vitalício. A uma grande variedade de Wallpapers. Que vão sendo atualizados constantemente. Tem vários criadores. Primeiro de tudo. Clica com o botão direito. No ícone do Wallpaper Engine. Vem configurações. E aqui a primeira opção é de desempenho. Você consegue modificar a qualidade do Wallpaper. Porque às vezes você tem um PC mais básico. E na parte de reprodução. O Wallpaper vai continuar executando. Independente se tiver um arquivo por cima. Como eu tenho dois monitores. Aqui tá aparecendo pra mim. Pausar por monitor. E pausar todos. Se você tem um só. Não sei como vai estar. Mas basicamente. Eu ativei a opção aqui. Que quando eu abrir o navegador. Deixar algo que torne o Wallpaper Engine. Em segundo plano. Ele vai pausar. E não vai ali realmente. Consumindo. Placa de vídeo. Memória RAM. E etc. Depois a gente vem em geral. Inicialização automática. Então você ativa essa caixinha. Caso não esteja ativada. E sempre que você ligar o seu PC. Ele já vai iniciar automaticamente. Eu também deixo essa opção aqui ativada. Substituir imagem do papel de parede. Que aí realmente não vai causar problemas. Caso tenha alguma atualização do Windows. Ou do próprio Wallpaper Engine. Pra você que quer deixar esses Wallpapers animados. Na sua proteção de tela. Quando o seu PC não estiver sendo usado. Você vem também no Wallpaper Engine. Com o botão direito. Alterar a proteção de tela. A configuração do protetor de tela. É igual dos papéis de parede. Ativados. Dá um ok. Se a gente volta na parte de personalização. Clica em tela de bloqueio. Logo depois. A gente vem em proteção de tela. A proteção de tela está como nenhum. Você clica. E vai estar aqui a opção Wallpaper Engine. E aí você clica em aplicar. E sempre que o seu PC estiver bloqueado. Ele vai estar aparecendo ali Wallpaper animado. Agora uma opção. Pra você que não quer comprar o programa. Vamos pesquisar pelo programa. Moui Walls. Clicar no primeiro link. Ele basicamente vai disponibilizar vários Wallpapers. Aqui no canto tem os tópicos. Animais. Animes. Abstratos. Fantasia. Games. Olha tem esse aqui bem legal de Tóquio. Com umas sácoras. Você clica em download. Já está fazendo aqui o download do vídeo no caso. Mas a gente também tem que fazer o download do software. Tem aqui o Moui Walls e o Live Paper. Que é basicamente a mesma coisa. Mas vamos realmente baixar o Moui Walls. Que ele é o mais recente. Tá bom? Extraindo a pasta do Moui Walls. Dá dois cliques. Clicar em Moui Walls. E já está aqui. Bem rápido. E agora pra adicionar. A gente vem em criar um novo projeto. Pesquisar. Agora a gente vem aqui na área de download. Você clica. E ele já adiciona automaticamente. E nessa aba a gente consegue mexer na parte da velocidade. E caso tenha alguma música de fundo. Você consegue mexer aqui no volume. Aqui na parte de configurações. A gente consegue também ativar a opção. Dele instalar junto com o Windows. Basicamente isso. E você já vai ter acesso realmente. A usual papers animados. Sem gastar nada. Agora eu vou ensinar você a como deixar aquele calendário. Com os dias da semana. O horário centralizado na tela. Você basicamente vai ter que pesquisar por Rainmater. No seu navegador. Clicar também no primeiro link. E fazer o download da versão mais atualizada. Vou salvar aqui na parte de imagens mesmo. Aqui na parte de instalação. Vou adicionar aqui o português Brasil. Dar um ok. Instalação padrão. Recomendável. Próximo. E instalar. Executar o Rainmater. Já aparece algumas informações para a gente aqui. O próximo passo é instalar a skin. A skin Monde. Monde Rainmater Tema. A gente clica e já faz o download. Download Monde Skin. Você também dá dois cliques. E instala. E aqui a gente já abre para a parte de configurações. Caso no seu não aconteça isso. Pedro, não apareceu para mim. O que eu faço? Vem em Rainmater. Botão direito. Gerenciar. Você clica em Monde. Clock. Ine. Caso para você não esteja aqui. Como foi automático para mim. Vamos descarregar. Ó. Sumiu. E agora a gente clica em carregar. E aí já vai aparecer automático. Fechou? Como eu pretendo ensinar a deixar um player mais bonitinho que esse. Eu vou simplesmente desligar a skin. Porque a gente não vai usar. Essa aqui também é uma skin. Que você pode desligar também. Bom, e caso você não queira esse calendário em inglês. Você queira fazer a tradução. Clica com o botão direito. Vem em Monde. Barra Clock. Vai abrir essa pasta. Você clica na setinha. E depois clica nessa primeira pasta. Logo depois vem em linguagem. E clica no bloco de notas em inglês. Aqui tem os dias da semana. Seguindo os meses do ano. Eu vou fazer de exemplo. Porque eu realmente quero deixar em inglês. Vou usar aqui o dia de hoje. Que no caso é sexta-feira. Tem aqui o Friday Friday. Você vem somente no segundo Friday. E aí você coloca sexta-feira. E aí vem arquivo. Salvar. Fecha. Fecha essa pastinha também. Clica novamente. Na skin. Botão direito. Recarregar a skin. E tá lá a tradução. Eu vou realmente voltar aqui. Pro que era antes. Tudo em inglês. Mas você vai ter que fazer esse processo. Em todos os outros dias da semana. Juntamente com os meses. Pra aumentar o tamanho da skin. Você passa o cursor por cima dela. E aí se você levar pra cima ela aumenta. Pra baixo ela diminui. Se não funcionar. Você pode apertar CTRL. Juntamente com o cursor. E fazer a mesma coisa. Agora pra mudar a cor. Você vem com o botão direito novamente. Monde. Settings. Settings. E aqui na parte de baixo. Cor do texto. Você clica. E aí você pode escolher a cor que você mais desejar. Vou colocar aqui um roxo puxado pro lilás. Dá um OK. E automaticamente muda. Eu vou deixar em branco mesmo. Que é o que eu mais gosto. Aqui a gente consegue controlar. As horas. Se você quer deixar em 24. Ou 12. Então a gente pode fechar. E por aqui finaliza. A parte do Rainmater. Agora o meu objetivo é colocar um botão de player. Mais bonito. Do que esse que vem na skinmond. Então bora voltar no navegador. E pesquisar por JaxCore. Lembrando que todos os links vão estar na descrição. Aqui na pasta do JaxCore. Você vem em releases. E aqui a gente faz o download dessa primeira opção. JaxCore V50410. Talvez se você estiver assistindo esse vídeo. Algum tempo depois. Vai estar algum outro nome. Porém esse aqui. O JaxCore. Já clica aqui. Pra fazer o download. Não tem backup de skins. Então você só realmente clica em instalar. Vai começar a instalação. É algo bem rápido. Abrindo o JaxCore. O primeiro aplicativo é o MyClocks. É só fazer o download aqui. Bem rapidinho. Feito o download do ModularClocks. Você vem nessa aba de General. Vai ter algumas opções. Pra você baixar. Eu gostei bastante dessa. Porque lembra bastante a skin onde. Você clica. Depois você vem aqui na parte de ativar. Tá vendo que não está ativado. É só clicar. E tá aqui. Já apareceu aqui no cantinho. E ele no centro fica basicamente assim. Mas você pode escolher outras opções. Essa aqui também eu acho bem legal. E pra centralizar esse relógio. Você clica nele com o botão direito. Vem em Align. Clica na setinha. E centro. E aí automaticamente centraliza. Agora vamos pra parte de adicionar um player. Mais bonitinho. O primeiro passo. É você vir na Libri. E vai ter a opção Modular Players. Você vai fazer o download dele. E assim como o relógio. Você clica em ativar a skin. Ela já vai aparecer aqui em cima. Neste exato momento. Tá tocando essa música aqui no meu Spotify. Como vocês podem ver. É o mesmo nome. Aqui na parte de mídia. Você pode deixar tanto no automático. Quanto no modo moderno. Eu gosto bastante dessa opção aqui. E aqui na parte geral. Você consegue trocar de padrão. E aí vai muito ao seu gosto. Você vai olhando aqui. É que fica mais legal. E você se identificar mais. Eu vou escolher essa última aqui. Essa última opção. E eu só vou aqui. E arrasto pra baixo. Ou então venho naquela mesma opção. E deixo no centro. Como não dá pra deixar os dois no centro. Eu deixo um em cima do outro. Bom. E caso você queira mudar de cor. Você não quer deixar tudo preto. Assim como vem por padrão. Você clica também na skin. Com o botão direito. Configuração. E aqui na área de Style Options. Tem esse botãozinho aqui. E você tem que realmente adicionar o código da cor que você deseja. Não é igual o monte de skin. Que vai aparecer meio que um gráfico de cor. E você consegue clicar aí de uma vez. Então sei lá. Se eu coloco 000. Ele vai ficar nessa estética aqui. Branco com azul. E aí você tem que realmente saber o código exato. Mas se você realmente quer deixar como estava antes. 0,0,0. E volta pro padrão. Bom. Então esse é o resultado final. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida. Comenta aqui embaixo. Que eu vou tentar te ajudar. Se o seu PC é mais antigo. É uma build bem custo-benefício. É um PC de entrada. Eu não recomendo fazer tantas alterações. Somente se caso você queira criar conteúdo. Mas lembre-se de que tudo. Querendo ou não. Vai pesar o seu computador. Algumas coisas mais. Algumas coisas menos. Então você tem que realmente ir fazendo testes. Ou pelo menos desabilitando. Na hora que você for fazer. Algo mais pesado. Seja trabalhos. Jogar alguns games. Fazer live. Etc. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.